Essa novinha vai balançar até o chão mesmo Esfrega, joga no paredão, se solta mulher De segunda a sexta faz aula de dança Pra chegar no baile poder abraçar Desce fazendo o piquinho, jogando cabelo e tirando onda Desce fazendo o piquinho, jogando cabelo e tirando onda Balança, balança, balançando a raba Balança, balançando Balança, balança, balançando a raba Balança, balançando Eu sou do mano, perreque, enlouquece as mulheres, elas de transe Desce, vem, me enlouquece, se mostra pro chefe que é braba na dança Balança, balança, balançando a raba Balança, balançando Balança, balança, balançando a raba Balança, balançando Joga no paredão, se solta mulher De segunda a sexta faz aula de dança Pra chegar no baile poder abraçar De segunda a sexta faz aula de dança Pra chegar no baile poder abraçar Desce fazendo o piquinho, jogando cabelo e tirando onda Desce fazendo o piquinho, jogando cabelo e tirando onda Balança, balança, balançando a raba Balança, balançando Balança, balança, balançando Balança, balançando Eu sou do mano, perreque, enlouquece as mulheres, elas de transe Desce, vem, me enlouquece, se mostra pro chefe que é braba na dança Balança, balança, balançando Balança, balançando Balança, balançando Balança, balançando Balança, balança, balançando Balança, balança, balançando a raba Balança, balançando Balança, balançando Balança, balançando Balança, balançando Obrigado.